A gente tem algumas siglas aqui, por exemplo, às vezes vocês veem assim, bolos S, G, L e A. Então o que é o S? O S é 100, o G é glúten, o L é leite e o A é açúcar. Então se você decorar que o S é 100, G é glúten, L é leite e A é açúcar, você já deduz que é um bolo sem glúten, sem leite e sem açúcar. Se for, por exemplo, Renata, bolo sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Então você vai substituir o L por lac, de lactose. Então vai ser sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Ah, Renata, e se for um bolo com açúcar? Aí você vai botar 100, G de glúten, L de leite ou lactose ou sem lactose e não vai colocar o A. Então vai ficar S, G, lac ou S, G, L. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto